Oi gente, tudo bem? Tô de volta. E o assunto de hoje é pele, pele do rosto, como eu tenho tratado, quais os produtos que eu tenho usado. Bom, eu tenho outros vídeos mais antigos aqui no canal, de produtos que eu usava na minha pele. Eu acho que antigamente eu usava muito mais produtos, porque eu era muito... Eu acho que eu não sabia focar o que eu queria, qual era o resultado que eu queria realmente. Hoje em dia eu sei como cuidar um pouquinho melhor, aprendi muita coisa. Então tudo começa por uma boa limpeza na pele, né? A gente tem que estar com uma pele super limpinha, pra que a gente possa depositar ali os tratamentos e a pele reagir e responder bem. Gente, eu não consigo ficar sem sabonete esfoliante, sabonete líquido e sabonete em barra. Eu gosto de retirar minha maquiagem com sabonete em barra. Geralmente eu aplico um demaquilante, tiro o excesso com papel ou com lencinho, e depois eu já corro pro sabonete em barra. E o sabonete em barra que eu tenho usado e é o que eu mais gosto é esse aqui da Pure Zone. Deixa eu ver se a câmera foca. É o Pure Zone, esse aqui é pra pele oleosa e com acne. Às vezes a minha pele fica um pouco mais teimosa, um pouco mais querendo aparecer aquelas espinhazinhas chatas. Então esse aqui é super perfeito e eu sinto que ele limpa bastante, bem lá profundamente a minha pele. Então ele é o meu primeiro socorro. Outro sabonete que não é pro rosto, é pro corpo, mas eu uso no rosto e eu gosto muito. Eu sinto a minha pele mais clara e mais iluminada. Esse sabonete aqui da The Body Shop, esse é o de leite de cabra. Ele é um sabonete esfoliante e ele deixa a minha pele uma seda muito clarinha. Ele já tá acabando e eu uso ele principalmente no rosto, pescoço, colo e axilas também pra deixar mais clarinha. Então eu adoro isso daqui, preciso comprar outro e eu vivo comprando, vivo acabando e eu não fico sem. E uso muito no rosto assim e dá super certo. Outro sabonete que eu comecei a usar agora e eu tô simplesmente apaixonada por ele. Ele deixa a pele uma seda, ele dá uma iluminada, uma revigorada na pele. É esse aqui, o Gly Care da Mantecorp. Ele é um sabonete, é um sabonete líquido facial, ajuda a remover impurezas delicadamente e ele é a base de ácido glicólico. Mas depois que você, sabe, passa ele na pele, dá aquela massageada que você enxágua, automaticamente sua pele já vem revigorada, sabe, aquela coisa iluminada. É muito bom, tá? É o Gly Care da Mantecorp, é isso mesmo, isso mesmo, Mantecorp. Não é um sabonete caro, ele vem com 120ml, eu paguei em torno de 35 reais na farmácia. Eu usava um outro dessa linha que é o Dersabe, é um sabonete em barra azul, Dersabe o nome. E eu usava pra espinha, quando eu tinha mais espinhas. E ele também era um sabonete, assim, que me ajudava bastante a controlar a acne, controlar a oleosidade. Mas agora que a minha pele não tá tão infestada de espinhas, esse Gly Care tem sido maravilhoso. Depois da limpeza é hora de tonificar. E o meu favorito tem sido esse produtinho aqui, ele é um adstringente, é o Tea Tree da The Body Shop também. Ele é um líquido, assim, verdinho, e ele fica, assim, meio, tá vendo, branquinho aqui no fundo. Então a gente tem que agitar bem e passar na pele. Eu sinto a minha pele mais sequinha com ele, sabe? Ele controla bastante a oleosidade e ajuda a tonificar também. Então eu passo ele em toda face, gosto de passar no pescoço e colo também. Depois do tônico, eu uso esse produto aqui, que eu gostei bastante, ele já está no finalzinho, e tá acabando, tá vendo? Esse aqui é o Serum da Skin Celticals, é o CIE Ferulic. Ele é a base de vitamina C e ácido ferúlico. Ele vem, assim, nesse formato de conta-gotas. E esse produto aqui, gente, ele é super recomendado pra quem tem pele madura e pele muito seca. A minha pele não é seca, nem um pouco a minha pele é de oleosa mista. Então, no comecinho eu senti um pouco de dificuldade, porque você passa ele e ele fica meio colando, sabe? Mas pra quem tem a pele bem seca, bem ressecada, vai amar. Investe nesse produto aqui, que vale muito a pena. Então, eu passo ele principalmente aqui na área das olheiras, eu gosto de passar aqui no bigodinho chinês, e depois eu espalhando, assim, por todo o rosto, uma pequena quantidade dele já é suficiente. Ele vai acabar e eu não vou comprar outro por causa desse fator. Eu achei ele muito pesado, muito oleoso pro meu tipo de pele. Então, o próximo que eu vou comprar é também da SkinCelticals, mas é aquela versão... Vou colocar o nome aqui pra vocês, que é um nome complicado. Mas é uma versão mais leve, mais tão potente quanto, ou até mais, do que esse aqui. Eu venho com os creminhos anti-idade. É pra área dos olhos, eu tô usando esse aqui, que é da Clinique. É o Repair Wear Laser, é isso mesmo, Repair Wear Laser Focus. Ele já ganhou vários prêmios de melhor creme pra área dos olhos, blá 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 blá. E, realmente, eu gostei muito, ele já tá lá no finalzinho. Eu gostei muito, mas não foi o meu favorito. Meu creme pra área dos olhos favorito da vida. Ele é imbatível, é um verdinho, chama Prodigy alguma coisa, é da marca Helena Rubstein. Aquele serum era maravilhoso, imbatível, não tem nada igual a ele. Só que esse produto é muito difícil de conseguir. Difícil não, ele não existe aqui no Brasil. Não tem lugar nenhum pra vender. Então, se você conhece aquele serum Prodigy verdinho da Helena Rubstein, pelo amor de Deus, me fala onde tem, que eu vou correndo comprar. Mas esse aqui foi um produto bom, não vou dizer que adorei, mas eu gostei. Tá? Ele é da Clinique, é o Repair Wear Laser Focus para a área dos olhos. E pra face, eu tô testando esse aqui, que é o Cell Complex. Esse aqui é o Cell Complex da... Esse aqui, ele é da Adikos, tá escrito aqui Adikos e Murilo se fazendo de aranha ali. Pode sair, a gente tá aí. Tem escrito aqui Cell Complex Gel Creme Intensivo. E ele é um creme branco, tá vendo? Eu já usei bastante, ó lá. Já tá lá no fundinho. Eu sou bem assim, eu não fico nenhuma noite sem passar os tratamentos, sem fazer todos esses tratamentos. Esse aqui da Adikos, eu comprei. Ele não foi muito barato, ele foi em torno de 300, 200 e pouquinho. E eu não compraria novamente, porque durante... Primeiro que ele promete ser pra pele... Pro meu tipo de pele, né, misto, oleosa. Ele é um produto em gel, mas ele acaba ficando muito pegajoso, muito oleoso. E esse é o primeiro fator. O segundo fator é que eu não senti melhora na minha pele. Ainda que o creme não dê aquele... Aquele up na pele, mas ele deve, pelo menos, prevenir, sabe? Novas ruguinhas, essas coisas assim. E eu não senti que ele previniu. Então, assim, não compraria novamente esse aqui, não. Antes desse... Esse Murilo tá ali escondido. Antes desse, eu tava usando esse aqui da Clinique, que também é daquela linha Repair Wear. Esse é o Uplifting. Tentar focar aqui pra vocês. Esse é o Repair Wear Uplifting, da Clinique. Eu usei até acabar também, ó. Usei até o final. E esse aqui da Clinique eu achei muito melhor do que aquele da Adikos, tá bom? E pra finalizar, eu tenho usado bastante a Glam Grow, que é aquela máscara esfoliante. Ela é, assim, uma máscara pretinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. E ela é muito cheirosa. E ela faz, realmente, uma esfoliação na pele. Ela dá... Assim que a gente aplica na pele, dá aquele choque. E você sente que, realmente, tá tratando a sua pele de dentro pra fora. Gostei pra caramba dessa máscara. Então, ela é uma máscara, né, esfoliante. É uma máscara que ajuda a retirar impurezas, cravinhos também. É bem, bem bacana esse tratamento. É isso, gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Super beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau!